Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô aqui hoje com o controle Arcade Genesis, modelo compatível com PS4, PS3 e PC, também o RaspiBelg. Esse controle é do Leonardo Lino, ele comprou comigo pelo MercadoLibre, escolheu aqui o tema do King of Fighters e aqui a demonstração do controle dele pronto. Vocês podem ver aí que o ajuste aqui ó, com apenas um movimento aqui, eu dou diagonal com chute, rasteiro e já dou horror. Agradeço aí ao Leonardo Lino pela compra, agradeço a todos vocês aí que têm acompanhado meu canal aqui no YouTube, eu só vim deixar o feedback ali e tudo mais aí. Agradeço a todos vocês e vou ficando por aqui, deixa eu embalar, mandar pro Leonardo aí que tá ansioso aí, como todo cliente né, você compra o produto e quer receber ele aí o mais rápido possível. Então tá aqui, vou embalar pra ele, agradeço aí a todos vocês. Aquele abraço, valeu!